eu já tô chegando na coab e aí vai ter um carro aqui das índias tá aí na primeira casa aqui vindo esse jeito a minha casa é isso é verdade é normal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sei lá não sei pegar então alô 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 DJ Como correr para safe E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto